4 mil revólveres, pistolas, fuzis, espingardas, metralhadoras e carregadores foram amassados por um rolo compressor, nesta que é a primeira etapa do processo de destruição que será concluído com a desmontagem e o derretimento das armas. O armamento destruído nesta operação foi apreendido pela Polícia Federal ou entregue voluntariamente pela população nos últimos dois anos. O grande objetivo desta atividade é retirar de circulação de maneiras que elas não voltem ou não sejam desviadas para o crime. Com isso a gente colabora com os órgãos de segurança e ordem pública na melhoria das condições de segurança da população.